Aos 64 anos, ex-jogadora Hortência surge de biquíni e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari agitou o web ao compartilhar um álbum de fotos em suas redes sociais. Nas imagens postadas em Portugal, a ex-jogadora de basquete comemorou seus 64 anos e explicou o motivo de não usar mais filtros em suas fotos. Não sou mais adepta ao uso de filtros nas fotos, pois não sou de me enganar. Já na sessão de comentários, o que não faltaram foram elogios para ela. Linda e com energia sem fim, escreveu uma fã. Maravilhosa, amei o biquíni, disse outra. Quem me dera 64 com essa sua disposição? Nos inspira muito, afirmou ainda uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Hortência Marcari? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí